Boa noite. 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 Vem me chorar 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 O coração jura, 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 jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na emoção Aí então, dá-me além Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, vem junto aos meus Maravilhos, as ações da dor Jura, 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 jura Pelo Senhor, jura Pela imagem, Deus me lembra a luz Pela imagem, Deus me lembra a luz Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na emoção E assim, com todas essas juras de amor Aracy viveu até o final dos seus dias Lendo e revendo as cartas de Abreu Nesta exposição, nós temos as cartas de Abreu para Aracy Mas nós não temos as cartas de Abreu Que ainda são desconhecidas a nós e ao público Então nós convidamos todos vocês Para adentrar o universo de Aracy A musa de Abreu E em seguida, no final da exposição Em outros espaços, para se sentirem vontade Se tornarem a Aracy E escreverem uma carta de resposta para a Abreu Muito obrigada pela presença de todos É um prazer recebê-los nesta noite A noite ainda continua com muitas interações de arte A carta não lida A poesia parada, a poesia travada Carta engasgada, a poesia travada, a carta não lida A poesia travada, a poesia engasgada Carta parada no meio A carta que eu não mandei A carta que eu não escrevi ainda A carta parada, a carta não lida A carta engasgada A palavra não falada A letra, letra e o número O número da carta é 60, 80 60, 60 escritas, 100 na cabeça Poesia, obrigada São Paulo, 5 de janeiro de 1922 Boa Aracy Seguirei sábado, 7 para Capivari Sábado Por que o senhor escreva Sem eu de lá escrever Sim, venha O Rosário esteve aqui em São Paulo E me fez novas vivendo as notas Seja o que Deus quiser Voltarei para Capivari E mais tarde, depois de eu lá liquidar todos os meus negócios Tentarei os dados da fortuna A vida em qualquer grande cidade São Paulo atualmente, com a crise que atravessa, está favorosa Eu tenho sofrido É melhor Pois se sofrer junto dos meus, Aracy Saudades Breve Escrever-me ele Não se esqueça nunca De uma vez Nunca aconteceu Nunca aconteceu Você já escreveu uma hoje? Você já escreveu? Você já escreveu alguma igual essa? Você já escreveu? Ainda não? E você? Já escreveu hoje? Já leu alguma? Você vai ler, né? Bauru 12 de junho de 1923 Aracim Tenho uma carta sua Em que você me fala de não escrever-lhe Dizendo estar sua mãe em São Paulo E não lhe querer dar um desgosto Cartas da Anésia Tendo pedido informações Dizem-lhe Estar sua mãe em Capivari E você ter ficado em São Paulo Então por que você não me escreve? Dando-me ordens para escrever-lhe Esqueceu-se do seu Abreu? Rodrigues de Abreu P.S. Essa carta é toda curta Porque não tenho ordem para escrever E principalmente estou com injustiça Furioso Palavra é dita Palavra é escrita Ela só existe quando linda A gente já viu hoje? Já? E você? Você já viu hoje? Já? Qual? Duas Todas Olha só Ele é uma grande alma Capivari 15 de Maio de 1920 Boa era assim Não pode sequer cogitar um quanto sopro com essa distância Com essa saudade Basta dizer que é a primeira vez que isso sucede Depois que nasceste Para minha felicidade Te amo quanto é humanamente possível Sinto mesmo que tu vives junto de mim Que estás ao meu lado e que me inspiras E essa tristeza adoeço-a na verdade de que me esperas Reza Reza sempre por mim Pensa em mim Ama-me sempre mais Boa era assim Fada piedosa Desse modo sabendo Eu Que tu Amar-me-ás Sempre Poderei lutar E vencer Sou teu Abril São Paulo 22 de outubro 1921 Boa era assim Não pode sequer cogitar o quanto sopro com essa distância Com essa saudade Basta dizer que é a primeira vez que isso sucede Depois que nasceste para minha felicidade Espero porém Espero porém Porque te amo o quanto humanamente é possível Que o longe será o selo mais forte para a força dessa cadeia linda que nos une Sinto mesmo que tu vives junto de mim Que estás ao meu lado Que me inspiras E essa tristeza Adoço-a na verdade De que me esperas Legal ler cartas De outras pessoas A gente tem a sensação de que Faz tempo que eu não escrevo Carta Dá vontade de escrever Estudar é por causa das cartas Reza sempre Reza sempre para mim Pensa em mim Ama-me sempre mais Boa era cifada piedosa Desse modo Sabendo que tu Amar-me há sempre Poderei lutar e vencer Essa verdade é que me alivia a vida E que me alivia os incertos dias do futuro Ontem Estive em casa do senhor Pinheiro Amanhã estarei lá Sinto-me bom naquela casa Porque lá falam sobre a tua pessoa Lá me animam Escreva-me Afinal não poderei passar Sem a tua palavra piedosa de consolo Sou tão triste a nascida Sou frutão Do longe Dos teus olhos Que me compreendem Longe de ti tudo é estranho E a própria glória Aborrece e enjoa Nunca me esquecerei de ti Sou o teu Abreu O teu pai interno É o destino perfeito É esse o nosso marido Que eu não posso É o meu pai interno Tem a minhaquina Opa, eu já volto aí Leandro, fique à vontade, gente, não está pegando vocês que aparece mais a luz lá no fundo, aí, junta aí Aninho, Estou filmando, você adora que filma, estou filmando.